Leãozinho Basta encontrar você no caminho Um filhote de leão, o raio da manhã Arrastando meu olhar como um irmão No meu coração eu sou o pai de toda cor Quando ele me doura a pele ao leão Gosto de te ver ao sol, Leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, Leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você Entrar no mar Um filhote de leão, o raio da manhã Arrastando meu olhar como um irmão O meu coração eu sou o pai de toda cor Quando ele me doura a pele ao leão Gosto de te ver ao sol, Leãozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, Leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você E entrar no mar De estar perto de você De estar perto de você De estar perto de você De estar perto do sol, Leãozinho De estar perto de você De estar perto de você E aí